Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Street Fighter Duel. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, é bom demais? É isso aí, bora falar um pouquinho do Nero, fazer aquela review completa, mostrar como é que ele funciona, o espírito de luta e até mesmo a garagem. É isso aí time, o salve de hoje, vai pra uma parceira muito gente boa, a Stephanie que comentou aqui no nosso vídeo de review do Vangel, falando que o personagem favorito dela é a Jury e falou que o nosso vídeo ficou top. Stephanie, top é o seu comentário minha parceira, muito, mas muito obrigado por ir, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme forte. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual a nossa parceirinha Stephanie, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do valeu, temos o Pix aqui no QR Code e também temos o nosso clube de membro, onde você tem acesso exclusivo a um grupo de WhatsApp pra falar com a gente. Então vem fazer parte da família Good Vibe Games. Galera, vamos falar um pouquinho aqui do filho do Vangel, o sobrinho do Dante, isso mesmo, família Devil May Cry chegando em peso aqui no Street Fighter. E esse daí é um dos personagens mais roubados que eu vi até agora galera, o personagem na minha opinião está muito forte, eu consegui testar bastante ele na aprovação. Inclusive eu vou deixar linkado aqui, caso algum de vocês estejam com alguma dificuldade de conseguir passar o treinamento deles, só clicar aqui que vocês vão conseguir passar. E eu tenho bastante certeza que vocês vão se surpreender com o poder do Nero galera, ele realmente é um personagem que tá muito forte. Não é a toa que ele também é um personagem travado através de cache né, isso mesmo, é um personagem da facção lendária, então não é todo mundo que vai conseguir pegar esse personagem. Inclusive eu e o Vini, como somos jogadores F2P, não vamos ter essa condição, a gente não investe dinheiro no jogo, então a gente vai ficar aqui somente na vontade. O tipo de equipamento que ele vai usar é o tipo tecnológico galera, ou seja, ele vai ali compartilhar o mesmo tipo de equipamento que a Seviper. E ele é da classe do tanque pessoal, e ele realmente é um excelente representante dessa classe, porque ele realmente tá conseguindo tancar muito, muito dano, quase tão chato quanto a Maria Cecília. E agora vamos falar também do estilo de luta dele, é um estilo de luta oculto, pra mim toda a família deve marcar e deveria vir com esse estilo de luta, porque são todos aí um bando de ocultistas, isso mesmo. E ele é um personagem muito, muito da hora galera, ele vai trabalhar ali com transformação, assim como a família toda, na base ali do contra-ataque e no desvio dos golpes, no amparo, como tá aqui na tradução. A mídia diz que ele vai conseguir causar silêncio e queimadura nos inimigos. Vini, explica pra gente aí como é que tá esse monstro. Será que se um dia ele tiver colado com o Supernet, eu vai vir um Jim que vai matar esse cara com o Rickson? A garagem é o Impala, né? E a coach, aí dá pra fazer. Dá pra fazer, atacado nos da coach, pô, se o cara tem modo, se tiver no modo demônio, morre contigo. Família o Enchef, aí meu amigo. Bora lá, Marquinhos, vamos explicar como é que funciona o Nero, e assim como o pai dele, eu vou começar passando pela passiva, pessoal. O counter-ataque, o contra-ataque dele. Ele vai ter uma habilidade de gatilho, que toda vez que ele aparar um ataque, isso aí, que ele se desviar, defender de um ataque, ele vai acionar um contra-ataque, causando um dano igual a 350% do ataque dele, sendo que ele pode disparar um contra-ataque no máximo a cada 15 segundos, então ele tem um cooldown de 15 segundos. O Nero, ele tem 40% de chance de ganhar um nível de poder demoníaco depois que ele lança um ataque normal, e esse ataque normal dele é aprimorado ao ganhar um poder demoníaco, sendo que o poder demoníaco vai atingir as camadas de 2, 4 e 6, e esse ataque normal vai aumentando o número de vezes que ele vai atingir essas camadas. Então, o ataque básico dele tem chance de ganhar esse poder, e vai se bombando à medida que ele vai se bombando do poder demoníaco. Esse poder demoníaco dele, pessoal, o que vai fazer? Cada camada vai aumentar em 5% o dano do Nero, e vai aumentar em 12% a taxa de aparar dele, sendo que acumula em até 8 camadas. No level 2, ele vai liberar, após ele liberar esse contra-ataque dele, ele vai regenerar 15% do PV máximo dele, então toda vez que ele contra-atacar, ele recupera PV. No level 3, quando o contra-ataque for acionado, ele também vai ganhar um stack de poder demoníaco. E no level 4, quando você acionar esse contra-ataque, o seu poder de aparar vai se aumentar em um valor igual a 25% do seu ataque, durante 15 segundos, então vai aumentar ainda mais a taxa de aparar, a chance dele aparar o golpe, quando ele tiver acionado seu contra-ataque. Galera, essa passiva dele é muito forte, o cara consegue acumular muita coisa, ele vai começar a desviar de todos os ataques, contra-atacar e se curar enquanto faz isso, além de bombar o próprio ataque. Pessoal, uma passiva completa. Uma passiva completa, falando da habilidade completa, vou falar um pouquinho do super combo dele também, porque é uma habilidade bem interessante, é a habilidade que vai utilizar o seu poder de demônio, o seu poder magia, que é a tradução aqui do português nosso. Vamos lá, pessoal, o Ghost Hand. Quando ele utilizar esse golpe, ele vai agarrar o seu alvo e vai disparar um tiro, causando um dano de 585% de dano de ataque, e com 40% de chance de silenciar esse alvo durante 3 segundos. Sendo que esse golpe, ele vai se transformando à medida que ele for juntando o poder demoníaco. Então, quando ele acumular 3 camadas de poder demoníaco, esse golpe vai se transformar num impacto extremo. O que esse impacto extremo vai fazer? Ele vai se transformar temporariamente no seu modo magia, no seu modo demônio, vai causar 4 golpes de ataque no alvo, causando 702% de ataque, e com 60% de chance de adicionar o silêncio durante 3 segundos. Então, ele se transforma no demônio, bate e depois ele volta para a forma humana. Ele não fica transformado. Isso é uma diferença dele para o seu pai e para o seu tio, que os dois têm a função de ficar transformados, o Nero não. Ele se transforma, bate e volta. Além disso, pessoal, quando ele juntar 6 camadas de poder demoníaco, aí o impacto extremo vai se transformar no amontoados maiores. O que essa habilidade vai fazer, pessoal? Ele vai novamente se transformar de forma temporária no seu modo magia, vai causar 4 golpes no seu alvo, com 702% de dano, com 60% de chance de adicionar o silêncio durante 3 segundos. Só que, além disso, em seguida, ele vai dar um ataque à distância adicional, causando 300% de dano verdadeiro, pessoal. No level 2, quando ele liberar qualquer habilidade dele, seja o Ghost Hand, o Impact Extremo ou o Amontoados Maiores, então qualquer uma das versões desse ataque, ele vai aumentar a sua taxa de aparar em 100%. E no level 3, ao liberar o Amontoados Maiores, essa é a última versão do golpe dele, se ele tiver com 8 camadas de poder demoníaco, o último golpe vai ter 100% de chance de adicionar um silêncio durante 5 segundos. Então, pessoal, além dele silenciar já no golpe dele durante 3 segundos, ele pode dar uma silência adicional. Esse aí vai ser garantido quando ele tiver com as suas 8 camadas de poder demoníaco. Galera, uma habilidade muito roubada, primeiramente, porque é a causa muito dano. Os números aí realmente são surpreendentes, é bastante dano que ele consegue causar nos adversários. E é uma habilidade que você consegue silenciar. Silenciar é uma coisa muito forte, você muitas vezes consegue interromper o combo dos seus adversários com essa habilidade. Então, realmente, é uma coisa muito poderosa o Super Combo do Nero. Vini, e ele encaixa no combo 1 e 2. Explica pra gente aí quais são esses golpes. Vamos lá, vamos começar com o combo 1 dele, pessoal. O que ele vai fazer? Ele vai dar dois golpes consecutivos, causando 210% de dano de ataque nos alvos dentro de uma pequena área. Vai ser um golpe diário. E ele também vai ganhar uma camada de poder demoníaco ao liberar. No level 2, quando ele liberar essa habilidade, o seu poder de aparar vai ser aumentado em valor igual a 12% do seu ataque por durante 12 segundos. E no level 3, com 3 ou mais camadas de poder, vai alterar o ataque e vai aumentar o dano em mais 40%. Ou seja, galera, uma habilidade aí focada em se bombar. Tanto na esquiva, quanto no dano que ele vai conseguir causar. Lembrando que o poder demoníaco também vai bombando ele a cada camada. O combo 2, pessoal, ele vai causar 5 golpes no seu alvo. Esse aqui vai ser um single target, causando 605% de dano de ataque e ganhando uma camada de poder demoníaco ao liberar a habilidade também. Além disso, cada um desses hits dele, desses 5 hits, vão ter 20% de chance de adicionar uma camada de queimadura, de queimação ou de chama. Cada hora vem com uma tradução diferente, mas já entendemos que é sempre o mesmo tipo de dano. No level 2, vai aumentar o dano para 695% do ataque e no level 3, após ele liberar essa habilidade, ele vai ganhar mais uma camada de poder demoníaco. Galera, um golpe aí também que vai conseguir causar muito dano. Se você for jogar com ele no automático, eu recomendo, né? Super Combo, Combo 1 primeiro. E aí, no próximo rodada, você vai lá e dá o Combo 2, que você vai ter potencializado bastante o dano do Nero. Vini, sim, bora passar aí para o espírito de luta dele. Vamos lá, pessoal. Primeiro, quando você liberar o espírito de luta, quando ele entra no campo, ele vai ter a sua taxa de aparar aumentada em 40% durante 8 segundos. A primeira habilidade dele é a habilidade de assistência. O alvo assistido, toda vez que ele soltar um combo, ele vai ganhar um amontoado, uma camada de poder demoníaco. Você nem vai poder acumular até 3 camadas. Então, ele vai aumentar o dano e a taxa de aparar desse aliado assistido. Por segunda habilidade dele do level 10, cada aliado morto vai conceder duas camadas de poder demoníaco para o Nero. A terceira habilidade do level 20, ele vai receber um escudo de 30% do seu ataque durante 3 segundos, após cada aparo bem sucedido. E o level máximo, que é a última habilidade do level 30, ao entrar em campo, a taxa de aparar dele vai ser aumentada em 60% durante 8 segundos. E no final desse período, ele vai obter 3 camadas de poder demoníaco. Então, ele já vai chegar com a taxa de aparar alta, depois de 8 segundos, ele já vai estar com 3 camadas. Então, o super combo dele já vai ter se transformado na primeira habilidade. Então, ele vai entrar em campo, ele vai ter uma taxa de aparar mais alta. E depois de acabar essa taxa, ele vai ganhar 6 camadas. E com isso, o super combo dele já vai mudar para a habilidade do impacto do extremo. É isso daí, galera. O espírito de luta é focado em acelerar ele quando você chega no level 30, mas mesmo antes disso, melhora bastante. Primeiro, porque você aumenta muito a sua taxa de aparar, e você também vai ganhar um shield toda vez que você conseguir amparar. Lembrando que na passiva dele, ele também se cura quando faz isso. Então, é por isso que eu falei que ele era um tanque de responsa, pessoal. Ele realmente é muito autosustentável, porque ele vai desviando dos golpes, vai gerando shield e vai se curando. Além disso, ele também vai ficando cada vez mais forte. Então, na minha opinião, ele agora, até agora, é o melhor personagem lendário que eu vi na descrição do jogo. Vini, vamos passar aí pela garagem dele. Vamos passar pela garagem. Eu concordo com você, Marquinhos. Não sei, os melhores lendários, mas entre a família dele e o Mypray, ele é o melhor dos três, com certeza. Vamos falar aqui do Demon Killer, a habilidade dele da garagem. Quando você estiver com três carros, pessoal, ao acionar um contra-ataque, ele vai aumentar a taxa de aparar dos seus aliados em 40% e o poder de aparar dele em 18% do ataque do Nero durante 15 segundos. Agora, quando você estiver com todos os carros liberados, ao fazer um ataque de gatilho, se ela ativar o seu contra-ataque, todo o dano crítico dos seus aliados vai ser aumentado em 12% por 18 segundos, sendo que ele pode acumular no máximo 4 camadas. Então, com a garagem no máximo, ele vai bufar os seus aliados com dano crítico, além de estar bufando eles com a taxa de aparar, por causa da terceira habilidade com três carros. Então, é uma garagem bem interessante que vai afetar a sua pop como um todo. E é isso daí, galera. Essa garagem aí transforma ele, além de um tanque muito poderoso, um suporte bem interessante para a sua equipe, porque você vai fazer com que eles sobrevivam mais e causem mais dano graças a essa garagem. E vou mostrar aí para vocês também os vínculos que ele tem, galera. Isso daí, ele vai ter vínculo aí com a Flame Shun-Hui, com o Blanca normal, com a Poison normal e com a DiCaprio. Então, vínculos bem interessantes aí. Lembrando que quanto mais desses personagens você tem mais bem roupados, mais bônus o seu personagem ganha. Pessoal, como eu já mencionei aqui, gostei muito, achei o personagem roubado. Uma pena que é um personagem pago. Gostaria muito que o jogo aí, dessa oportunidade, a gente conseguir pegar algum desses personagens aí, nem que seja através de um evento longo, como foi o caso do Fashion Blanca, que a gente conseguiu pegar aí, através de um mês de evento. Mas... Quem sabe um dia, né? Não custa sonhar. E, pessoal, pra esse vídeo aqui não ficar gigante, vou deixando vocês com aquele nosso recadinho pra não sempre. Pedindo vocês pra se inscreverem aqui no nosso canal, fortalecerem no like, vem trocar uma ideia também com a gente nas nossas redes sociais e aqui nos comentários. Pra você que tá afim de dar uma força pro nosso canal, o clube de membro é o melhor caminho. Esse daí é a melhor maneira de você manter o canal Good Vibe Games no ar. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com a guilda de vocês. e vem conhecer também os nossos canais de live, tanto aqui no YouTube quanto lá no rostinho. Os links estão todos aqui na descrição. Muito obrigado. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, V? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário se você gostou do Nero, se você que caixa no jogo vai pegar o personagem ou está esperando alguém que te chame mais atenção. E, no mais, é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti